Ei, ei, ei galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando a sériezinha maravilhosa de Ixion Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixa seu like, se inscrever no canal, joga pra seus amigos também que sou demais mesmo aqui no canal Senhores, é o seguinte, estamos aqui na nossa querida nave, Tikun, e cara, eu li os comentários, tá? Galera, assim como muitos de vocês já sabem, mas algumas pessoas talvez não saibam, pra eu viabilizar postar vídeos no canal aqui Às vezes eu tenho que gravar os vídeos em bloco, principalmente quando o jogo é de história, assim, que eu tenho mais liberdade de fazer isso, eu faço, tá? E é isso, os vídeos de semana passada eu gravei e desde o primeiro vídeo que eu fiz na semana passada o povo está falando Meu Deus, Kratos, você consegue fazer algumas coisas aí, cara Na verdade, a maioria das coisas que vocês me deram de dicas eu fui fazendo durante os episódios mesmo, tá? Mas a principal, que eu de fato não sabia, é que a gente consegue clicar numa pesquisa pra ver as pesquisas, as sub-pesquisas Que ela nos oferece, cara E é muita pesquisa, tá? Tipo, muitas pesquisas A questão é a seguinte, é tanta pesquisa, né? É tanta sub-pesquisa que a gente tem pra fazer aqui no jogo Que é bem provável que a gente nem vai conseguir fazer todas elas até o final do game, mano Porque são muitas, cada bolinha que tem aqui numa pesquisa, são várias sub-pesquisas que você pode fazer Mas de fato tem muitas delas que seriam interessantes pra gente Inclusive uma delas poderia ter salvado umas pessoas que morreram aqui nesse sistema Que é esse esqueleto aqui, tá vendo? Que parece que de fato é uma solução pra algumas expedições De qualquer forma, não foi em todo ruim a gente não ter pesquisado essas sub-pesquisas Porque primeiro, a gente faz várias melhorias com essas sub-pesquisas de fato, né? Melhora mais rápido, não sei o que, minera mais rápido, tudo mais Mas a funcionalidade principal das estruturas a gente acaba tendo de todo jeito Se você pesquisou e construiu ela, acabou A questão principal é que como a gente não pegou as sub-pesquisas A gente acabou focando então justamente nas outras coisas, né? E aí a gente desbloqueou tudo, literalmente Só falta um tiro aqui e poucas pesquisas pra gente liberar tudo que o jogo tem a oferecer Então por outro lado, foi até positivo, tá? Porque pelo menos a gente conseguiu liberar mais coisa Mas a gente não conseguiu aprimorar as coisas que a gente tinha ali Uma delas, por exemplo, não é varlock aqui, né? Se a gente for dar uma olhada, dá pra ver que ele aumenta a velocidade de construção Tudo bem, né? Tão bom assim Mas esse aqui que aumenta a eficiência de reparo é top Excelente Isso se repete pra maioria das coisas, tá? Inclusive, uma das coisas aqui que vale a pena a gente dar uma olhada É a cell housing, tá? Que é justamente aquelas casas que a gente construiu na parede lá Só que ela não tem melhoria nenhuma Na verdade, ela tem algumas melhorias Mas eu tô com elas bloqueadas, né? Então, no final das contas, a gente precisa de fazer outras pesquisas pra liberar elas Então é uma ligada na outra Por exemplo, pra liberar essa daqui A gente pode ver que a gente tem que ter a tecnologia Tier 3 bloqueada A gente tem, porque a gente já tá fazendo elas E não só isso, a gente também precisa da tecnologia da enfermaria Que se chama Reorganization of Care Que, enfim, né? Uma liga a outra, né? Como eu disse E se a gente fizer essa daqui, a gente consegue ter mais camas nas enfermarias Então, meio que até bom também pra gente Só que pra isso a gente precisa de pesquisa, né, galera? Eu não tenho pesquisa, mano Então, tipo, tudo isso aí que eu tô falando Só vai acontecer se eu tiver pesquisa, né? O que eu não tenho Mas eu já vou colocar aqui pra fazer o upgrade da enfermaria Porque ela vai ser bastante interessante pra gente De qualquer forma, o nosso ponto principal aqui é Apesar de todos os, enfim, pesares aí Tamo bem, tá? Tamo relativamente bem A gente agora aqui já tá num ponto em que a gente tá tentando Consertar o Protágoras E pra fazer isso a gente tá pegando o recurso de tudo quanto é lado aqui Até pra preparar pra ir pro próximo sistema Um desses recursos, inclusive, que tá mais faltando É carbono e silício, tá? Ferro a gente conseguiu aqui ajeitar bastante Mas silício e carbono tá precisando bastante E isso me leva a crer que talvez seja interessante Pra gente também pegar um pouco de melhoria Pra nave de carga, tá? Porque a nave de carga sendo melhorada A gente consegue provavelmente trazer mais recursos de uma vez Não é possível que não vai ter um negócio desse, né? Vamos dar uma olhada aqui A gente vai dar uma olhada então, ó Science Chip e Cargo Chip, exatamente Como é que é? EKP Optimization Elas se movem 10% mais rápido Já tá valendo E Improved Repair Protocols Que ela provavelmente não vai Ela tem uma chance menor de ser danificada em tempo perigoso Provavelmente relacionado a essas tempestades aqui, né? Que a gente já viu e tudo mais Mas de resto tá muito tranquilo, tá? Eu vou fazer aqui então Vou esperar, vou ir controlando aqui Pra ver o que a gente tem pra fazer e tudo mais A gente tá muito bem de comida A gente tá muito bem de mão de obra A gente tá muito bem de praticamente tudo E agora com o terceiro setor ativo, né? Que a gente abriu ali recentemente aí Eu preciso ainda de melhorar algumas coisas aqui Obviamente, né? A gente tá precisando de trazer mais trabalhadoras pra cá e tudo mais Mas tá faltando muita gente pra trabalhar aqui Mas pelo menos a gente tem gente sobrando nos outros setores Então é só organizar aqui que tá tudo certo Vou então cortar Vamos esperar pra ver se a gente consegue entregar tudo lá na Protágoras E bora pro terceiro planeta Aliás, planeta não, né? Terceiro sistema Inclusive, galera A gente tem aqui uma das missões Que era uma missão desse planeta Devil 59 Que é uma missão aqui de cima Que a gente precisava da central de colonização Que a gente construiu no setor 3 E essa região aqui Dá pra gente tentar estabelecer Uma infraestrutura avançada de colônia aqui E cara, eu vou fazer isso, tá? Eu quero ver o que vai rolar aqui Tá? Quando a gente fizer essa estrutura O que isso vai me fornecer? Se fornecer pesquisa Já tá valendo demais Agora que a gente descobriu Que tem um bilhão de sub-pesquisas Que a gente pode fazer, né? Logo vai ser interessante A gente fazer isso daí E, bem Tem essa daqui também, né? Só que a gente precisa ser esse Deep Dive Aparatus aí Pra nossa nave de pesquisa Que, inclusive É uma das pesquisas Uma das sub-pesquisas Que a gente pode fazer Na nave de ciência, tá? Que é essa Deep Dive Aparatus aqui Eu acho que eu vou até, inclusive Fazer ela Porque com ela A gente consegue pesquisar Mais planetas, né? Faz sentido Na verdade Todas as pesquisas Da nave de ciência Talvez sejam interessantes, tá? E, galera Notícia boa Cara, a gente já tá com 1.200 1.200 pessoas aqui dentro Da nave, tá? Bastante gente Mas a questão aqui Que foi a notícia boa É que Eu consegui agora Colocar toda a nave estável Toda a nave Ou está feliz Ou está neutra Além de condições de trabalho Também ótimas Em boa parte da nave, tá? Isso é perfeito Porque agora a gente consegue Lidar muito melhor E, inclusive, tá preparado Para desafios Que vai aparecer, né? Vai aparecer um monte de coisa Diminuindo a nossa estabilidade E só foi possível Porque eu peguei silício Tô começando a produzir Mais eletrônicos Com silício que eu tô pegando Finalmente E a gente construiu aqui O DLS Center Que permite que a gente Coloque políticas Que uma das políticas É justamente essa de propaganda Que aumenta Em dois A estabilidade, tá? Então deu tudo certo O que eu vou fazer? Eu tô vendo que tá Muita gente sem casa Lá no setor 1, tá? Bastante gente sem casa Isso faz sentido Porque o setor 1 Tá com um problema gravíssimo É... Porque é ele que tá liberando Basicamente quase todos Os cryogenic pods Aqui, os cryogenic pods, né? Então o que eu vou fazer? O setor 3 é um setor Que tem capacidade De pão de muito ainda, tá? Eu já vou preparar ele Pra receber, ok? Essas pessoas Eu vou construir mais duas Cell Houses E dar de certinho aqui, tá? Essas duas Cell Houses Aqui tem espaço Pra mais duas Docas Se eu precisar Do lado de lá Isso vai dar Pra gente colocar 500 pessoas no setor Eu acho que 500 pessoas Por setor É o ideal Porque com 500 pessoas No setor Você consegue com uma Enfermaria Atender todo mundo Pelo menos quase todo mundo Você consegue com uma Cantina de comida Atender todo mundo Que é cada cantina 500 pessoas Então acho que É o ideal mesmo, tá? Sendo assim Eu já vou construir Essas paradas aí Pra gente ficar sossegado Ok? Com questão de falta De moradia e tudo mais E além disso A gente pode trazer pra cá Um monte de pessoa Que não trabalha Porque na verdade Uma coisa importante dizer É que de toda A minha população Que eu tenho aqui Se a gente for dar Uma olhada lá A gente consegue ver Que pelo menos Metade não trabalha Ou seja Metade trabalha Metade não trabalha, né? Metade são crianças idosos E outra metade adultos Economicamente ativos Então Isso é algo A você levar em consideração Eu preciso de ter um local Pra colocar essa galera O setor 3 é ideal pra isso, tá? A gente vai fazer exatamente isso No lado de fora A gente ainda não terminou De trazer a galera pra cá A gente tá aqui Com as nossas naves Trazendo comida Agora pra cá, né? Dá pra ver claramente Que a gente ainda tá Com um balanço Muito bom de comida Mesmo com esse aumento Populacional gigantesco Que a gente tá tendo Então tá tudo Muito tranquilo mesmo, tá? Agora Uma coisa que eu não tô Conseguindo fazer É trazer As pessoas pra cá Tá? Trazer os recursos Que eu preciso trazer Pra cá Eu não consigo Simplesmente E não dá pra fazer nada Aqui com essa coisa Porque, mano Não dá pra fazer nada Na real Dá pra ver claramente aí Então Eu não sei o que eu vou fazer Na Protágoras, mano Eu já tenho os recursos Pra construir ela, tá? Essa parada aqui, ó É 100 de aço E 60 de polímero Eu tenho? Tá aqui, ó 100 de aço E 60 de polímero Tem muito mais que isso Pro dos dois Só que não tá dando Pra mim entregar E eu tinha colocado Uma nave de carga Pra isso, né? Já tinha feito isso O que eu vou esperar Então aqui, tá? É... A gente tá pegando Um monte de silício Aqui agora É uma quantidade bem grande mesmo, tá? Vai dar pra fazer Muito eletrônico Talvez muito mais do que eu consigo usar E tá ótimo Porque é um negócio Que falta demais Principalmente pra abrir Novos setores, né? Mas, inclusive Na parte da comida Que eu tô vendo Que tá diminuindo e tal Mas é porque eu tô pegando Aqui pra trazer pra cá, né? Falta só uma mucada ali Tá tudo certo Eu tenho que acompanhar de perto Essa questão da comida E não só isso Também da água, tá? Porque o setor 1 A gente precisa de água Pra produzir comida A gente não pode esquecer disso, tá? Ainda tá muito de boa A água Mas eu vou precisar de gelo, tá? Eu vou precisar de mais gelo E pra conseguir manter As coisas realmente Tranquilas ali pra gente Então Eu provavelmente vou precisar De lançar sondas aqui Pra conseguir gelo E felizmente Esse sistema, cara Ele não é tão Pobre Penurioso Quanto eu imaginei Que provavelmente seria, tá? Dá pra ver claramente aqui, né? Tem gelo aqui Provavelmente eu vou achar gelo Pra outros lados aqui Eu já vi que tem gelo Pro lado de cá também Então Tudo que eu preciso Eu tô achando Tá de boa Da gente ficar aqui Por isso que eu não tô com pressa De sair tanto assim, né? E galera Seguinte Mais algum tempo se passou E eu tive que fazer aqui O centro de colonização Por quê? Porque pra eu fazer Esses colonos Que vão fazer A colonização do planeta Aqui do Devil 59 Eu preciso de usar O centro de colonização Pra treinar eles, tá? Cada 15 colonizadores Custa 1 de eletrônicos E aí tá mais uma utilidade Pros eletrônicos, né? Por isso que eu vou usar Tanto silício Não só isso, cara Mas o número de aço Disponível aqui também Principalmente depois Que eu fiz as construções Ali no setor 3, né? Que não é barato As duas aqui Cell housing E também Além do Do negócio aqui Do colonization training center Também a genética Conatus memorial Pra melhorar aqui A estabilidade Que tá variando muito, tá? Principalmente por causa Da perda de população Ali, né? Que tá tendo Enfim E além disso Também tem um monte De, enfim Esses negócios criogênicos Aqui que não tá aberto E isso deixa o povo Puto, tá? Mas isso tudo Enfim Faz variar demais aqui Tá? A confiança deles De resto O resto da nave Tá até de boa A confiança continua 100% Né? Bem Vamos lá Eu tô com um cadinho aí De produção de eletrônicos Não tá parando A minha fábrica E pelo menos o ferro, né? Que foi lá pra baixo Agora a gente tá conseguindo recuperar Já lancei várias sondas aqui No espaço Pra pegar ferro Como vocês podem observar Um monte de esteroide de ferro Aqui e tal Só que uma coisa Eu adianto pra vocês Cara O ferro tá começando A dar sinais De... Que tá acabando Tá? É... E... Mano Se acabar o ferro E acabar o aço É endgame Tá? Não tem choro É isso Vai dar merda Então é bom a gente Já começar aqui A se preocupar com isso Tá? Eu queria muito, né? Dar um jeito de Colonizar isso aqui O mais rápido possível Vai demorar um tempinho Mas o negócio do Protagonalus Eu ainda não consegui resolver Tá? Eu não consegui mandar Minha nave pra lá Eu pensei que talvez Tava... Sei lá Acetada errada ali Pra alguma coisa Mas não Não tá Tá tudo certo, cara Inclusive tem um acidente Que aconteceu Ah, tá Foi aqui Tá de boa Mas eu coloquei Todas as minhas naves Certinho, tá? Todas as naves Estão certinhas Bonitinhas e tal É... Eu vim aqui no Fleet Management Que é justamente Essa tela aqui E cara Também não tem nada Pra me selecionar aqui Nem nada do tipo É... Cara É só literalmente Eu mandar um negócio Pra cá Mas não tá rolando Eu vou botar uma prioridade Mais alta aqui, tá? Tanto nos recursos minerais Aqui Quanto, enfim Nesse aqui também Eu vou colocar tudo ali Além disso daqui também Eu vou colocar uma alta prioridade Nessa parada aqui também Ah Outra coisa, galera A gente tá tendo um problema Seríssimo Com comida Na verdade Esse problema Ela vai, tipo Arrastando já tem algum tempo Pra ver claramente ali Que a gente tem aqui Comida o suficiente Pra cobrir 88.5% Do tanto que a gente consome Às vezes a gente fica olhando ali Aquele tanto ali de comida Que tá vindo na estação Por cinco ciclos Que tem o dado ali Mas, cara Não dá pra contar com aquilo É melhor eu confiar Naqueles 88.5% Isso quer dizer que a gente tá aí Uns 12% abaixo, tá? Eu preciso de comida mesmo Ok? Não tem jeito de a gente fugir, mano Eu vou precisar de melhorar A nossa produção de comida E a melhor forma disso Vai ser a gente investir Justamente nesse setor aqui Né? Que é o setor Que a gente já tem Que produz comida mesmo E que eu tenho certeza Que seria melhor aproveitamento Até porque eu preciso de água E água a gente só produz Nessa região aqui Então, não tem jeito, né? Em termos de aproveitamento de espaço Aqui tá complicado De eu conseguir aproveitar mais, tá? A verdade é que eu provavelmente Não vou conseguir fazer A nossa fazenda Que eu vou fazer agora Do jeito que eu queria Vamos dizer assim, tá? Porque, cara A gente já tá num ponto aqui Que não tem muito o que fazer O máximo que eu consigo fazer aqui Tá? É tirar essa estrada Ok? E tentar É, nem tirando essa estrada Na verdade eu consigo Ter um aproveitamento de espaço bom Claramente, né? Preciso de quatro de espaço Aqui, eu não tenho isso Eu não posso tirar nada Que me dê estabilidade Isso daqui, inclusive Não tá me dando estabilidade Porque minha estabilidade Está neutra, né? Então tá mantendo ali e tal Mas definitivamente Eu vou precisar De dar um jeito aqui, cara Para de arrumar mais espaço E eu acho que isso aqui Vai pro brejo mesmo, tá? Eu vou ter que destruir Essa estrutura Pelo menos eu não tô precisando dela Né? Isso vai me dar um pouco de aço também Então tá valendo, né? E como eu não tô precisando dela Porque essa construção aqui Que eu tô destruindo Ela me dá estabilidade Só quando a estabilidade Fica negativa Né? Se a estabilidade tá neutra Ou positiva Ela não tá funcionando Basicamente, né? A estrutura não funciona Dá até pra desligar ela Se eu quisesse Vamos tirar ela aqui então Eu vou passar algumas fazendas Dessa fazenda Que a gente tem aqui em cima Pro lado ali E bem provável Que eu vou mudar um pouco O layout dessa estrada Que a gente tem aqui Pra tentar ter um aproveitamento melhor Vai ter que ser o jeito, tá? E bem, eu ainda não trouxe nenhum Mano, tá falando que tem nave A caminho aqui, ó Tá vendo? Mas não tá indo, cara Cadê essas naves, mano? Aqui eu coloquei já A prioridade alta, tá? Em tudo que eu tinha aqui, mano Tudo Que dava pra colocar, né? E nada até agora E galera E galera Novidades Não muito boas, inclusive O que que acontece? Eu tô aqui treinando Falta só mais um combo de treinamento Porque eu consegui os 60 colonizadores Que eu preciso aqui nessa área, tá? Em termos de produção de comida Consegui consertar A gente conseguiu aqui agora Enfim, né? Fazer todas as fazendas que eu precisava O problema é que eu não tenho gelo Pois é Faltando gelo, tá? E com isso eu preciso, obviamente Trazer mais gelo pra cá Do modo mais rápido possível, tá? E eu vou colocar a maior prioridade possível Pra trazer gelo pra cá, tá? Pelo menos o meu queridão aqui, né? Que tá coletando Comida no estoque eu ainda tenho, tá? Então eu ainda tô tranquilo Capacidade de produção eu tenho também E a gente só precisa de colher mesmo o gelo, tá? Que eu ainda preciso de minerar, né? Então tá complicado isso daí Inclusive, na verdade, eu vou até colocar Tem uma nave minha de mineração Que tá totalmente fora Da prioridade de mineração de gelo Eu vou botar ela só pra isso, tá? Tem um monte de gelo aqui pra pegar Então a gente deve conseguir levantar espaço Mas olha a confiança A confiança foi pro buraco Por quê? Dá pra ver que do lado aqui no registro, ó Que caiu energia quatro vezes E cada vez caiu Diminuiu em 7% a moral, né? A confiança Isso sem contar A falta de comida que aconteceu Porque não tinha energia Então, mano O negócio despencou da uma vez Tava 100% e foi, tipo, lá pro limbo Mas a gente consegue recuperar, tá? Só a gente conseguir controlar a situação aqui Que tá tudo certo, né? Bem, pelo menos eu espero E, galera, eu descobri Eu descobri, cara Eu descobri o porquê Que não tava funcionando Nesta bodega aqui, tá? Do Protágoras Porque eu preciso de trazer Minha nave pra cá, mano Pois é Tava falando aí que a gente precisava Do Rector Table Telescopic Pole Para construir E o Chikun Esse Rector Table Telescopic Pole aí, tá? Eu não sei o que que é, mano Eu não sei se é uma pesquisa Enfim Eu não faço ideia Mas o do colonizador aqui Tá? Pelo que parece Eu não preciso de trazer Minha nave pra cá mesmo, não Ela, enfim Eles vão transportar pra cá De forma meio que Própria, né? Então Eu vou só normalizar aqui A produção de comida Pra ver se isso vai acontecer Talvez eles abortaram Esse envio de comida Pra Pra região ali Porque a gente tava negativado Né? Na questão da comida Inclusive Dá pra ver claramente Que minha população Caiu E caiu Com louvor Diga-se de passagem, tá? Principalmente no setor 1 Teve um massacre de fome aqui Tá? Morreu umas 200 pessoas Só que Felizmente Parece ter morrido Mais pessoas Que não trabalham Do que que trabalham Isso pode parecer Meio Frio Que é o alcoolista demais Mas Né? Dos males O menor Com certeza Enfim Eu vou tentar trazer A galera do setor 3 Pro setor 1 Tá? Pelo menos uns 20 aqui Que eu sei que Tem como a gente trazer Só pra gente não ficar No overwork A gente pode ficar Aqui no extra hours Que tá de boa Né? E... Além disso também Eu não vou mandar agora Minha nave pra lá Apesar do que ele Por quê? Que eu ainda tenho Alguns recursos Pra pegar aqui Tá? Eu tenho um gelo Aqui ainda Pra pegar E tudo mais Por isso Eu vou fazer o seguinte Tá? Eu vou tirar um pouco As prioridades aqui Na mineração De algumas coisas E vou focar totalmente No gelo Tá? Pra gente conseguir Pegar esse gelo Aqui o mais rápido possível E já trazer pra nós Tá? Porque aí A gente já fica de boa E depois manda pra lá Na verdade Eu até poderia mandar Pra lá agora Né? É... Eu acho que não tem muito Por que eu ficar enrolando Não Não vai dar uma vez Tá? Quer ver nossa gameplay Ao vivo? A partir das 19 horas No canal nosso aí Da Twitch Link na descrição Dá uma olhada Vamos pra lá Mano Outra coisa Lá naquela região A gente tem outra coisa A gente tem outra coisa também Que lá tem muito recurso Que eu ainda não descobri Tá? De frente daqui Que eu já botei Um bilhão De coisas aqui na região Né? De sonda e tudo mais Pra pesquisar Lá não Lá eu não coloquei nada Dá pra ver claramente aí Né? Que enquanto a gente Tá viajando A energia vai pro saco Tem algumas baterias Ali no setor 1 Que tão funcionando O resto para tudo Tá? O resto mais nada Funciona E cara Ficar andando com a Ticum Aqui demora mais Do que eu imaginava Tá? Eu não esperava Mano Lá no sistema solar Parecia que ela andava Mais rápido Né? Tudo bem Integridade também Vai pro saco Mas a gente Concerte de tudo Sem muitos problemas Tá? Vulnerabilidade Eita porra É por isso Que tá caindo tanto Mano Tá caralho Como é que o bicho Tá mano? Tá porra Tá tudo bem Tá tudo Cacandangado lá dentro Mas a gente chega Tá? Eu espero que eu consiga Reparar minha confiança E muito rápido Estão fudeu Ó Chegamos Ah Esse é o resto Da Protágoras Ué Mas tá congelado Se bem que eles falaram Que tava congelado mesmo Ué Que isso Protágoras É justamente a nave Que a gente tava procurando Tá Galera Tá travando Pra caralho Tá? Deu drop frame Aqui agora No nível absurdamente Absurdo Que não dá pra entender Ah voltou Eu tô falando Cara É muito bizarro Esse jogo Mano Eu não sei se ele tem RTX 1 em alguns momentos Sei lá Eu queria ver a CG Bonitinho Mas não rolou não Cara Ó Se eu rodar ali Pra onde tá a luz Ali fica ruim Se eu viro pra cá Fica de boa Vai entender Mas enfim De acordo com os termos De empregação Lá da Adolos Adolos não pode ser Responsabilidade Por qualquer dano Físico ou psicológico Ih Tá Reestrutura hierárquica Forçada A confiança do administrador Colapsou Né A gente vai ter que dar load Acho que a gente Não tancou a viagem Não Tudo bem A gente vai pra lá Mais cedo Qualquer coisa Ok Eu voltei aqui Pouco atrás Na verdade E aqui agora A gente ainda tava Com a confiança Lá no talo Enfim A coisa tava Bem tranquila Eu acho que é melhor A gente fazer a viagem Enquanto tá assim Porque depois A coisa piora Né Então vamos fazer Enquanto tá assim mesmo Que é melhor pra gente Tá Bem Dessa vez A gente chegou inteiro Aqui na região Do Protagoras Tá Dá pra ver Claramente Que a gente chegou A queda de frame ainda Continua meio bizarra Pra falar a verdade E dá pra ver Mano Tá travando A caramba E dá pra ver No fundo Ali a nave Né Ela tá toda congelada É como se fossem Uns blocões de gelo E essa região aqui De fato Ela é uma região Que tem instabilidade Tá Climática É uma região Congelada Inclusive Quando a gente entra Aqui ó A gente consegue ver Que ela tá Enfim Cercada por uma Tempestade de gelo Né Pode colocar Em perigo Os trabalhadores Do Eva Que é aqueles Que trabalham lá fora E também É Do casco Em si Né Só que é óbvio Que eu não vou sair daqui Agora Né Eu não vou sair daqui Agora nem fudendo Inclusive na verdade Eu vou até destruir Esse depósito aqui Vou economizar um bocado Aqui de energia Isso porque eu estou Construindo agora O meu outro Cop farm Que eu já tinha construído Antes Mas Foi pro beleléu Né E aqui também Eu já vou desativar Pra gente não ter problema Na hora de construir ali As fazendas E não aconteceu O que aconteceu Da última vez Né Foi aquele tanto de merda Lá que rolou Por falta de energia Né Que tava dando blackout E a confiança Foi lá no buraco Vamos evitar Esse daí de novo Né Enfim É A solução definitiva Pra isso seria Obviamente a gente Construir mais um É Mais um painel solar A melhoria do painel solar E a gente consegue Fazer isso Tá A gente tem aqui Dois eletrônicos A gente precisa de Quatro pra fazer Só que como eu ainda Preciso de treinar Alguns colonizadores Aqui né Na central de colonização Eu tenho que fazer Também Um negócio de comida Que eu preciso Inclusive De ter Eletrônicos Pra fazer isso daí Então eu prefiro Ficar tranquilo Por enquanto Tá E fazendo Aos pouquinhos Aqui Quando a gente tiver Tudo na mão A gente vai lá E pagar a vista Porque senão Ele vai ficar pegando Um monte de recursos Estocados E mandando pra lá E a gente vai ficar Zerado de eletrônico De polêmico No tempão Não vai dar bom não Né Então vamos De boenas aí E já começou A rolar os primeiros problemas Dano Nos painéis solares Por causa da tempestade Que faz blackout Faz cair a confiança Eu não sabia disso Né Na verdade Esse jogo Ele literalmente Te faz Se fuder O tempo inteiro Sem nem saber O que tá acontecendo Né Mas tudo bem É É foda Né Mas olha pra você ver Mano Fudeu comigo Cara Fudeu comigo Porque a energia Acabou justamente Num ciclo de comida Todo mundo Ficou sem comida Pensa cair no 8% Puta que pariu Mano Que merda Que merda Galera Eu acho que é melhor A gente voltar no save E não vir pra cá Ficar de boa Ali no cantinho Até a gente conseguir Arrumar o esquema Da comida ali Até deixar tudo tranquilo E quem sabe Até mesmo Construir bateria Em todos os setores Porque se eu for fazer Essa viagem pra lá E eu ficar com essa Enfim Essa linha tênue Assim De Precisa morrer Não vai ser legal não Não vai ser legal Na verdade Eu vou até pegar Ixi Ele já tá Saindo Tá Vamos voltar pra estalar De cá E galera Seguinte Voltei aqui no save E aí Eu tinha que mandar A sonda de novo Pra buscar Os recursos Que a gente tá precisando E nesse Nesse envio aí Eu acabei encontrando Um lugar aqui Que eu não tinha visto Atrás dessa tempestade Que eu espero Que não destrua E uma nave minha A gente tem Uma infinidade Aqui de recursos Tá Mas um monte mesmo Silício Ferro Uma porrada de coisa Tá Não só isso Mas eu também já consegui Arrumar a questão da comida Inclusive eu consegui até Um aproveitamento de espaço Muito bom E energético Também Tá Destruir aqui Algumas Uns depósitos Aqui Fui e mandei Isso tudo pro saco E já consegui ter um aproveitamento Muito melhor Aqui nessa região Agora Tá Espero conseguir Aproveitar ainda mais Provável que eu vou pegar Algumas estruturas Tipo esse negócio Criogênico aqui E mandar pra cá Tá Na verdade Acho que eu vou fazer isso Agora Aí a gente tira isso daqui Já consegue ter melhor Aproveitamento de espaço Aproveitamento de espaço É tudo É tudo pra gente agora Né Eu não posso aumentar Mais os setores da nave Então eu vou ter que fazer É isso né Não tem muito o que fazer mesmo Sendo assim então A gente já vai pegar E vai mandar A beca daquele jeito A gente ainda tem Um monte de bateria Aqui também né Que dá pra usar e tal Mas eu não vou mexer Nelas ainda não Tá Inclusive a gente tem aqui O mess hall né Que é justamente O lugar de comida E cara Assim como O outro Ali que a gente acabou De fazer O mess hall Também a gente já consegue Fazer ele aqui também Tá A gente consegue Construir ele aqui E eu acho que eu vou Fazer isso cara Eu vou fazer uma Reorganização aqui Já nessa área Tá Pra gente conseguir isso daqui Então a mess hall A gente já vai colocar Ela mais ou menos Aqui um cantinho mesmo né Vou colocar ela até aqui Assim virado ó Tá ótimo pra mim Enquanto o cryogenic center A gente já coloca ela Deixa eu ver É não dá pra colocar Ela aqui assim né Mas eu vou dar uma Um jeito de colocar Isso aqui Falei que eu ia arrumar Um jeito de colocar Isso aqui Amigão Tá aí ó Perfeito tá Inclusive a própria Enfermaria que a gente Tem ali no canto Ali a gente consegue Passar pra cá Se a gente quiser tá A gente consegue Tirar ela aqui Daqui também Que é ótimo né Tirando isso daqui Tudo daqui Eu já consigo liberar Um espaço imenso Aqui pra gente Construir fazenda Tá Porque a gente ainda Tem potencial de aumentar A produção em quatro Fazendas aqui Nessa crop farm Por isso que eu tô Tão abismado Em expandir aqui Liberar a área Pra gente Tá E eu acho que Eu vou fazer isso mesmo Já vou passar a enfermaria Pra cá Tá suave A principal erro meu Aqui na questão De espaço Foi A quantidade de estoques Que eu tinha Tinha muito estoque Pra pouco recurso Pra estocar Aí eu fui tirando eles Pra deixar mais É mais estoques Fracionados nos setores Do que um setor Com um monte de estoque O setor que mais tem estoque É o que mais precisa Que é o industrial Mas mesmo assim Ele metade tá desativado Como vocês podem ver Só em momentos de pico De produção que eu vou ativar E galera Eu vou construir Uma nave de ciência Vou construir uma nave de ciência Nesse lugar aqui Porque com essa nave de ciência Eu vou conseguir fazer justamente A exploração dos outros planetas Que eu não tô conseguindo fazer Porque as minhas duas Naves de ciência Estão agarradas em eventos ali Uma eu tenho que mandar O Ticum lá na Protágoras E vocês viram o que aconteceu A outra eu tenho que Enfim Treinar os colonizadores Que eu tô treinando Mas demora pra caralho E além da comida lá Que eu tenho que ver né Quando é que Nosso queridão vai mandar lá Apesar de que A crise de comida já acabou Então agora é só Mandar lá que tá tudo certo Já ficou pronta a nossa nave A Melon Melancia Na verdade é Melão Eu já tô mandando aqui Pra 20 de pesquisa Aqui já tem mais 9, 20 Mais 9, 29 Se a gente for dar uma olhada Nas pesquisas A gente já tá com 10% dela andada Não sei como Mas eu consegui aqui 3 pontos de pesquisa Em algum lugar E aí basicamente Com esses pontos de pesquisa Que a gente vai pegar Ali a gente já consegue Terminar essa pesquisa Da Deep Dive Aparatos Então a gente já vai conseguir Explorar Os gigantes gasosos Cara Vai dar bom Tô confiante Ah e na verdade Eu descobri A Tech Lab Ela produz pesquisa Tá A cada tempo Ali a cada 30 ciclos E acabou de dar Uma queda de energia Mano Eu não posso Ficar deixando Dar queda de energia Cara Meu Deus Eu não posso Cara Eu não posso E tá toda hora Dando queda de energia É por causa da fazenda Ainda tem mais uma fazenda Ali pra ficar pronta Ou seja Vai cair energia de novo Se eu não conseguir economizar A única maneira Que eu tô arrumando De economizar Tá Energia É desativando estoque Tá É a maneira mais eficiente Que eu tô arrumando aqui De conseguir Essa parada Mas Eu posso também desativar Esse Legislative Strength Center Aqui Tá Pelo menos por enquanto Acho que vai servir bem Pra gente aqui De resto Pelo menos em trabalhador O resto aqui Tá tudo muito bom Maravilha Pelo menos não caiu Muita confiança E agora a gente tem Energia suficiente Inclusive Antes de sair desse sistema Eu tenho que fazer Pelo menos 2 Upgrades de energia Cara eu tenho que fazer Muito upgrade aqui Antes de sair desse sistema Eu tava querendo sair Já nesse episódio Mó Mó balela Não vou sair daqui tão cedo E a pesquisa agora Ficou pronta E eu já até mesmo Já consigo Pegar aqui Na Tatra V8 Que é um gigante gasoso E fazer o evento Finalmente Caralho Eu preciso de inteiro Pra isso E parece Que a gente Tá pegando Uma assinatura Eletromagnética De uma nave De carga Não identificada Que parece Tá vindo De um dispositivo Da Dolus Ou seja Essa nave Parece ser da Dolus Pode chegar perto A gente pode tentar Fazer esse Enfim Hail the cargo ship Que é tipo Dar um oi Pra ver se a gente Comunica ali com eles E tudo mais Ou a gente vaza Cara Tá rolando uma tempestade Né Tipo Enfim Ciclones violentos E tudo mais Eu não vou chegar Perto dessa nave Vai que ela foi Pro caralho E eu vou junto Pra comunicar com eles Que é mais seguro Não tô afim De perder mais nave Não E simplesmente A gente não recebeu Nada Nada Eu não sei A gente pode tentar Forçar A nave A aterrissar No núcleo Sólido Do Tatra 8 Aqui Que é a nave Que é o planeta Ou simplesmente Tentar Deixar três caras Nossos na nave Pra ver que Se a gente consegue Entrar lá Mano Eu vou tentar Entrar né Porra mano Tacar a nave No núcleo Do gigante Gasol Se é que tem núcleo Tá E uma Teoria física Absurda Que nem tá Comprovado Ok A gente tentou Entrar Tivemos Dois membros Mortos E a gente Encontrou O personal Assistente Lá Que é o robô Lá Interjudicial Pilotando a nave E bem Agora eu posso Interrogar né E dá pra ver Que tá meio Bugada ali O esquema Mas Tudo bem Vamos interrogar O PA aí né Cara Eu tive um Debuff ali De 10 Na Confiança Mas a gente Consegue Para isso Fácil Basicamente O PA Falou Que A ONU Tava procurando Loucamente Pela Protágoras A Protágoras Acabou Ficando mais Tempo do que eu Planejado aqui Dentro Por causa dos Rebeldes Que conseguiram Acesso às Coordenadas Do Protágoras Mandaram pra Eles Que é a Imanac Lá Aquela nave Lá da ONU Que perseguiu Eles E aí Eles acharam Até que Os pais Do que parece Ser o PA Que comanda Essa parada Meio bizarro Colocaram Nesse corpo Que no caso Seria a nave E deixaram Brincando Com o vento Pra sempre É isso Doideira Vou tentar Pegar essa nave De volta Pra nós Dá pra gente Pegar ali Vamos ver O que vai acontecer Depois disso Ah Outra coisa Importante Também aqui Dimensionar Eu perdi Algumas Naves Nessa tempestade Aqui Perdi Perdi Algumas naves Então É bem provável Que vai ser Mais interessante Eu evitar Essa região Aqui Por enquanto Tá Porque eu Provavelmente Vou precisar Das melhorias De Tempestade Pra entrar ali Seguro Porque cada As vezes Você não perde A nave Mas cada nave Que entra ali Eu perco Eu perco 20 polímeros É muita coisa Não dá pra ficar Perdendo E é isso A gente conseguiu Pegar uma nave De carga Pra gente Basicamente Só isso mesmo Vou voltar Vou voltar Pro Ticum Pra gente Recuperar Os membros Os dois Membros Que morreram E aí A gente Vai aqui Em Perente 85 E depois Em Cheve 34 Que é o outro Planeta Que a gente Precisava Da mesma Coisa Com isso A gente Acaba De pesquisar Todos os planetas Dessa região Finalmente Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Eu realmente Queria Tipo Sair Desse Sistema Mais rápido Possível Mas não Dá Não dá Pra gente Passar a carroça Na frente Dos bois A gente Tem ainda Que fazer Um grande Caminho Eu preciso Juntar Um monte De polímero Para eu Conseguir Fazer As melhorias Das placas Solares O ferro Eu ainda Tenho Um bocado Aqui Disponível Inclusive Eu posso Até Socatear Algumas estruturas Lá dentro Que eu não Tô usando Pra gente Conseguir Esse aço Pra manter Aqui Porque o importante É a gente Ter aço Suficiente Pra manter A Protágoras Funcionando Apenas Isso mesmo Mais nada Então A gente Consegue Fazer Isso Só que O ideal Seria A gente Sai o mais Rápido Possível Obviamente Só que Antes Seria Legal A gente Explorar Tudo Que tem Aqui Ainda Tem Algumas Coisinhas E Tudo Mais E Agora A gente Vai Conseguir Ver Elas De qualquer Forma É isso Dá pra Ver Que a gente Conseguiu Encontrar Alguns Depósitos De ferro Aqui A gente A gente Tem aqui A gente Tem um Mão Depósito De ferro Lá de Cá Também Então Ainda Tem uma Certa Segurança E se Eu conseguir Mais pesquisa Pra gente Pesquisar A parada Pra melhorar Principalmente As naves De carga Pra ir Lá buscar Esse ferro Que tem Aqui No canto Eu achei Outro Minério De ferro Também Aqui No cantinho Aí Fica Mais Tranquilo Ainda Só que Pra isso Obviamente Eu tenho Que vir Aqui Gastar Alguns Pontinhos Nessa EQP Optimization Na verdade Não é nem Isso Deixa eu Ver Aqui Deep Dive Não Não Na verdade Nem Isso Não Na verdade Deixa eu Ver Aqui Não 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 Improved Repair Protocols Ah Esse aqui É mais É mais Provavelmente Que ele vai Conseguir Aguentar O tempo Tempo Zicado É esse Daqui E esse Daqui Também Esses Dois Aqui Que eu Preciso Fazer E a gente Vai Tentar Fazer Eles Agora Tentar